Você já deve ter ouvido falar de mim, no jornal, na TV, nas ruas. Meu nome tá na boca do povo e minhas ideias mudaram a vida de milhões. Talvez até a sua ou de alguém bem próximo de você. Sou o Instituto Lula, o berço da transformação do Brasil. Aqui nasceram programas referência para o mundo todo. Aqui foi plantada a semente do Bolsa Família. Do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, do Sistema Único de Segurança Pública. Isso desde quando eu me chamava Instituto Cidadania. Nós colocamos intelectuais, trabalhadores e lideranças para cruzar o Brasil. Com a crença de que, para mudar o país, é preciso conhecê-lo de verdade. Sempre estar ao lado do povo. E não só em época de eleição, não. Aqui tem gente que pensa, que cria, debate e não mede esforços para reduzir desigualdade. Somos formação. Cursos, palestras, interações para discutir o futuro do país. Somos informação. O acervo do melhor presidente da história do Brasil. Somos inspiração. Compartilhamos nossas ideias com a África e trabalhamos para unir e fortalecer a América Latina. Porque somos referência no combate à pobreza. É a ONU quem diz. Ou a gente reserva um pouquinho de dinheiro no nosso orçamento para cuidar dos mais pobres ou não tem solução. Somos democracia. O que é criado aqui é de todos e para todos. Como o Memorial da Democracia. Um museu virtual dedicado à história de lutas do povo brasileiro. Porque hoje existimos graças ao apoio de pessoas como você. Que acreditam que é possível mudar o país de novo. Acesse institutolula.org Conheça nossos cursos. Participe das nossas palestras. Vamos juntos construir um Brasil mais igual. Instituto Lula. O berço da transformação do Brasil.